Fala pessoal! Muito obrigado por estar com a gente no Mundo Edge. Agora você também pode ser membro do canal. Se tornando membro, você tem sua mensagem destacada no chat, sticker do canal e vem muito mais coisas boas por aí. Lives mensais para membros, grupo no Telegram que eu estarei participando e ainda pode ganhar muitos presentes exclusivos. Tá esperando o quê? Venha ser membro Mundo Edge!